Tudo bom meus amigos? Hoje estou trazendo um vídeo aqui sobre limonada, porque eu acho que eu não vou poder mais botar os produtos, tipo, que nem eu estava falando antes, divulgar a marca. Porque eu soube que o YouTube, que era para ser uma plataforma livre, não tão livre assim, porque se deixar livre demais, as pessoas, tem muitos produtores de vídeo e youtubers mesmo que iam fazer coisas que impensavam. Mas eu digo assim, com uma certa liberdade de expressão, né, cultural, né, e que a gente possa botar uma música, um refrão, né, um... O meu canal, ele surgiu com músicas, né, de montagem de fotos e música narrativa, né, que eu ainda tenho alguns vídeos que eles não tiraram, né, mas hoje em dia eu não posso botar uma frase a não ser uma música que eu mesmo inventei, né, mas isso aí é uma conversa um pouquinho para mais frente desse vídeo, né, porque primeiro eu quero fazer um... Essa limonada que eu estou até com sede, né, e depois conversar sobre isso, né, então eu... A limonada que eu gosto de fazer, né, que daqui para frente eu acho que vou ter que fazer esse tipo de... De... Trabalho e contar algumas histórias, né, não sou muito bom de contar histórias, mas... Eu acho que eu... Rumar para isso, né, ou senão eu perco, saio do ar, se bem que se... Esse meu canal é que nem uma repartição pública, né, a gente não ganha nada, não... Faz os vídeos assim meio, né, sem técnica e larga, né, é... E tem muita gente que não gosta, mas nós temos aí, né, que nem uma repartição pública, né, só não é uma estatal... O nosso canal, né, o meu canal não é uma estatal, mas tem que estar quase no caminho, né, para ser uma estatal só falta eu ganhar do governo... Ou do YouTube, mas eu acho que essa sonha aí já morreu, né... Mas vamos lá então, eu gosto de fazer nesse copo aqui, né, são... É um copo de madeira, né, aqui é... Mais conhecido como o copo de caipira, mas eu nunca fiz caipira nele, eu gosto mesmo de fazer limonada... Aqui eu boto quatro limão, mas não esses limão comprado no mercado, esses limão aí de... De fundo e quintal mesmo, já cortei aqui, né, para ficar mais rápido... Aqueles... É um... É uma mistura de... Bergamota com lima, né... É um limão comum, comum mesmo dele, de... Né... Que eu acho que nem tem... É... Aqui no sul tem muito, aqui em Santa Maria, desses limãozinhos assim, pega e... Passarinho vai lá, coiseia lá e nasce o pé, né... Comprei limão do mercado, mas horrível... Comprei também o... Limão Tahiti... O único limão comprado que eu gostei foi o... Siciliano... Que eu não sei se é limão ou aquilo, mas é... É bom, gostei... Mas eu prefiro mais esse aqui mesmo... Limão do mato... Né... Aí eu... Corto ele no meio, né... Corto ele no meio, ponho aqui... Né... Vou botar dois, eu ia botar quatro, mas... Uma que não ia dar pra ver... Né... Porque é de madeira... E o outro... Só tinha dois, né... Então... Corto no meio... Né... Pra cada... Limão eu ponho duas colheres... Né... Porque... Então eu boto... Uma... Duas... Mas o total deu quatro... Claro que não é de uma dessas, né... Eu boto... As de sopa mesmo... Aí ele fica assim... Aí eu pego e soco... Com... Com... Com punho, né... Acho que é punho, socador... Mas naquele, só que eu vou fazer nesse, né... Aí eu vou baixar um pouquinho pro vídeo... Vou botar aqui... Que depois eu lavo... E tem um detalhe... Isso... É um suco de limão que eu tô fazendo... Mas... Se botar cachaça... Ou velho barreiro... Né... Caninha sete canas... Cinquenta e um... Né... Água que o passarinho não bebe... Depende... Água... É... Destilado, né... Vira uma caipira... Vodka também... E mel... Né... Em vez do açúcar... Mas eu vou fazer uma limonada... Com água... Né... E aí eu pô... Aqui... Claro que... A limonada... Pra esse copo aqui... É uma garrafa inteira dessa aqui... Né... São oitocentos ml... Vou dar mais um mexido... E... Tá pronta a nossa limonada... Uhum... Só que... Esqueci de dizer... A gente tem que lavar a primeira fruta, né... Apesar que essa fruta... Não tem agrotóxico... Mas... Não tem... É natural... Sempre é natural... Porque é do pé aqui de casa... Né... Eu não uso essas coisas... Mas a gente lava... Porque pode passar alguma lesma... Algum bicho, né... Tem que... Lavar bem... Água... Corrente mesmo... Normal... Né... E o que eu queria dizer... Né... Que a camiseta da minha antiga empresa... Né... DC... Prestador de serviço... Né... É... Faliu... Né... Falta de mão de obra... E... Espaço no mercado... Né... Aí ficou a camiseta aqui... Né... Mas é... Agora que eu me dei conta... Que eu tava com ela... Tava fazendo serviço lá fora... No pátio... Né... E... Tava louco também pra fazer esse vídeo... Por causa do... Eu vi um vídeo do... Do YouTube... Eu não sou youtuber... Eu sou produtor de vídeos... Né... Produzo vídeos... E... Do... Júlio Cossiello... Canal Canalha... Né... E ele lá... Falando do... Negócio de música... Né... Se não me engano... É o último vídeo que ele postou... Quem quiser assistir lá no... Canal... Canal... É... Canal... Canalha... Né... Júlio Cossiello... É... Não conheço ele pessoalmente... Mas gosto dos vídeos deles... Meu canal tem... Mais ou menos... Uns... 10... Desde... 2006... 2006... Mas 2010... Que eu comecei a botar vídeo... E... Antes disso... Eu assisti a ele... Assistia o... Júlio Cossiello... Cossiello... Assistia o... Cauê Moura... Né... Então... O meu canal praticamente surgiu com eles... Só que... A diferença é que eles foram... Cresceram... E o meu não... Né... O meu tá se arrastando... Mas isso é uma coisa de sorte... Né... E... O último vídeo dele que eu vi... Que ele postou... Que ele tava falando justamente... Esse negócio de música... Né... Que... Ele não pode botar mais música... Né... Nem paródia... Uma coisa engraçada... Que muitos YouTube estão... É... Falindo por causa disso... Né... Porque não... Não pode mais botar uma... Uma paródia... Não pode botar uma coisa... E agora... Que que resume o YouTube... Em... Em... Fazer vídeo de... Tutorial de... Limonada... Aquela moeba... Slike... Uma coisa assim que eu não conheço... E... Comer coisa... Por exemplo assim... 24 horas comendo coisa azul... 24 horas comendo coisa velha... Uma babaquice, né... Mais babaca que o meu canal... Mas tudo bem... E... Mas isso aí... Isso aqui que é gente... Primeiro começou assim... Ó... Antigamente... Uns... 2, 3 anos atrás... Tu fazia um vídeo... E... Monetizava ele... Aí... Ganha... Eu... Tenho uns vídeos... Que eu ganhei... Ah... 300... 300 reais na época... Que era 100 dólares... Mas não ganhava todo mês... Ganhava... Um mês sim... Um mês não... Ia... Formulando... Né... E eu pensei até que eu ia até... Virar youtuber, né... Porque pra mim... O meu conceito de youtuber... É aquele que trabalha... 100% com o youtube... Ganhando... O seu dinheiro deles... Os seus... 300 a... Infinito, né... Porque tem youtuber que ganha milhões... Né... Mas... Não sei o que que deu lá... Está... O... O youtube trocou as diretrizes... E... E... Eu... Perdi... Até mesmo porque tinha uns vídeos meu... Que não era meu... Era... Baixado da... 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 TV a cabo, né... Que era... Estrada da Morte... Família do Alaska... Né... Ah... Escavadores... Não... Demolidores... E... Alguns outros, né... Que... Se eu falar todos... Eu... Fico... Era muitos vídeos... Tanto que meu canal cresceu... Mas... Não a ponto de eu ganhar... Né... Ganhar só 300 reais... O que ajudava bastante... Né... E... Daí... Eu tô olhando pra cá... Porque eu tô vendo... No celular, né... Então... É tipo um retorno... E... Aí... Eu ganhava... Ganhava esse dinheiro... Aí... Eu... Escortar esse dinheiro... Né... Mas eu... Entendi o porquê... Porque se cada um botar vídeo... E monetizar e ganhar... É... Praticamente o YouTube vai perder... Né... Porque são bilhões de... De... Acessos... Né... Acessos... Não... De... De... Postagem... Por... Minutos... Se não me engano... Né... No mundo inteiro... E... Mas tudo bem... Só que... Agora a gente não pode botar nada, um refrão, uma vírgula de música e vídeo de outras pessoas Tipo assim, eu quero botar uma música do, sei lá, Caetano Veloso Me vergonha na cabeça Ou um vídeo de, sei lá, um vídeo de um canal a cabo, eu já não posso pôr, né E... mas isso aí, o que que entra na... eu entro já no parâmetro de conspiração nisso do YouTube Não que eu seja, mas se analisar, tem canais de televisão que estão perdendo a sua audiência na televisão, né Porque o pessoal hoje não quer mais olhar a televisão como antigamente Querem olhar um vídeo, querem olhar um filme no YouTube Que é mais... porque tu tem opção de escolha na internet E na TV a cabo, tu tem ali mais ou menos, né, é limitado E na TV aberta, tu não tem nenhuma, é o que eles botaram e deu Já na internet, tu tem uma opção variável, infinita De procurar o que tu quiser, né E... então, as emissoras estão entrando no YouTube Na internet, né E estão divulgando ali Botando comercial e botando programa e botando isso Né E eu penso, como opinião minha, que essas emissoras estão comprando o YouTube Porque o YouTube era para ser uma plataforma, digamos, 100% livre Só que agora eles estão fechando, né Fechando aqueles editores de vídeo, aqueles YouTubers Para não botar mais marca e música Né, porque se eu botar aqui A marca Dessa clínica aqui Desse laboratório Que não estou fazendo... não estou ganhando para ele Aí que está Estou botando aqui, né Vou botar mais perto aqui Né Né Pude já botar o número dele, mas também não vou chegar tanto Pra... Estou fazendo de graça Mais uma vez Estou fazendo de graça Eles nem sabem quem sou eu Mas estou aqui fazendo de graça Já a televisão não A televisão para mim Para fazer isso aqui Um, dois E tirar É... um... Um dinheirão Como o pessoal não está mais olhando televisão O mercado De... 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 Comercial está caindo Né No meu raciocínio Não pesquisei isso Mas É uma... é... é... é plausível que eu estou falando O mercado de... Está caindo Tanto em a nível... tanto nível É... Local Que é na cidade Regional que é no estado E nacional que é no país Tipo o Coca-Cola É uma propaganda mundial Mundial também Coca-Cola é uma propaganda mundial Deixa eu ver O bar da esquina ali Se eu botar na televisão E no rádio também Não deixa o rádio fora É local Só vai daqui na cidade Bom, enfim Estão tendendo a entender Então só que Para eles conseguirem se manter E cada comercial paga O seu horário Que é da onde a televisão tira o dinheiro Para se manter E aí E o rádio também Como eles estão perdendo isso Ninguém mais quer assistir um filme Na televisão Porque ou porque não gosta Ou porque já viu Aquele comercial Ele passa Ele não passa A ser passado Por causa da Da audiência E então Vendo isso As emissoras de TV E algumas rádio Estão entrando no YouTube Para fazer a sua programação Como era na TV Para fazer no computador Na internet No YouTube Na plataforma E assim Como a população Está emigrando Para a internet Ela não vai perder Só que se eu botar aqui Como eu disse Se a emissora Botar aqui de novo A comercial da Labmed Labmed vai ter que pagar Uma quantia X Mas na internet Eu posso simplesmente Não cobrar dela Ou cobrar Baixo Suponhamos que Eu cobre 500 E vem aqui Olha pessoal Esse aqui é um Labmed Um Laboratório Aqui em Santa Maria Do endereço Do telefone E Eu ganho Vem o outro aqui Do Do outro aqui Que Do SEG Do SEG Ganho mais 500 Fechou 1000 Vem o outro aqui E agora Eu vou escolher Vem o outro aqui Da minha empresa Né Ou seja Melhor Da minha empresa Mais 500 São 1500 E eu vou escolher Mais ainda Vem aqui O outro aqui Do GAT Prestação GAT Não é GAT Curso para vigilante Que foi onde eu fiz Fazer um ano agora Esse mês São 2000 Ou seja Já Esse mês Eu não preciso trabalhar mais Que bom que fosse Né Porque Precisava que Dê graça Ninguém me pediu Eu estou fazendo isso Para ilustrar O que eu estou falando São 2000 Que eu Ganhei aqui Em 10 minutos Digamos assim Na rádio Que eu entendo mais um pouco De rádio Porque quando eu trabalhava Na U3P Segurança Eu fazia parte de venda De 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 venda Né Eu vendi Para a rádio Local E Para passar 3 horas 3 vezes por dia De manhã No horário nobre Que eu estou falando Que é de manhã De tarde E de noite E com o locutor O próprio locutor Montando o texto Ele me cobrou Na época 900 reais Hoje deve ter uns mil Né Para a empresa Para o meu chefe A empresa De segurança Essa aqui Eu tentei Mas não consegui Né Ajudou a quebrar Mas Estou falando Eu trabalhei De carteira assinada Né O pessoal Então é isso aí Então 900 Para passar 3 Vezes por dia Né Por um mês Cada mês Se eu quisesse Ele pagaria 900 Né O mesmo texto 3 vezes por dia Só que o pessoal Não está mais escutando Rádio Não está mais escutando Televisão O que que você tem que fazer Para ganhar Você tem que passar Para a internet Então eu acredito Que eles estão comprando Youtube As plataformas De Mais Grande Né De As plataformas E vou dizer Então Pondo uma lei Para eles Dizendo assim Ó Nós vamos apresentar Música Comercial Nós Vamos pagar Alguns milhões Para vocês E os demais Que são Nós Pessoas físicas Que não temos Condições de pagar Não podemos pagar Como eu acabei de falar Né Então Eles Nós cortam Né Eles nós cortam Então é isso Que está acontecendo No Youtube Não digo No Youtube Mas De repente Algumas plataformas De mais Visualização Então Estão Como a gente diz Aqui no Sul Embretando Né O mais forte Vai ficar Que quem é mais forte As As empresas De Telecomunicação Que entraram no Youtube Na Não só no Youtube Mas como na Plataforma na internet Né E nós Que somos pequenos Eu não ganho nada Né Parei de ganhar Do Youtube Faz um Um ano e meio Que não ganho nada Né Do Youtube Ganho Do Do Patrocínio Que alguns Dão Que hoje São 25 Né Patrocinadores E Se eu quiser Ir lá na Labmed Cobrar Mil Cinquenta Para por aqui Eu vou ter que ir lá E duvido Que ela me pague Né Mas Duvido porque Que ela me pague Não porque ela Seja caloteira Mas porque o meu trabalho Não é um dos melhores Né Mas Tem gente Que é Que sabe Fazer Comercial E tá no Youtube E tá morrendo Né Por causa disso Né Bom gente Eu Acho que é isso Vou deixar o vídeo Muito longo Né É É isso que eu penso Do Youtube E espero que Eu continue Botando Marca Né Infelizmente Sem ganhar nada Né Eles nem sabem Que eu existo Mas Até porque é bom O produto Né Quando é bom É bom Quando é ruim É ruim Mas eu não Eu não queria Ficar aqui Resumindo A fazer Limonada E nem Contar causa Eu não sou bom De contar causa Né Ainda mais Quando Ainda mais Quando eu não Tô inspirado Então é isso Eu acho que Esse é o que Tá acontecendo No Youtube As grandes Emissoras Que tão entrando Nas plataformas Da internet Estão Fechando A gente Né Os pequenos Pra Pra eles Ficarem Com monopólio Da Da internet Assim como Eles já tinham O monopólio Da Telecomunicação Né Da televisão E os canais Né Que eu digo E eu acho Que isso Aconteceu Né Então Vamos Eu não Pesquisei isso É uma coisa Que surgiu Na minha mente Já faz uns Dois dias Que eu tenho Que eu venho Pensando nisso Pra falar Pra vocês Né E é isso Que tá acontecendo Os Youtubers Produtor de vídeo Tão morrendo Por causa Que tão Fechando a gente Nessa questão De De Paródias Com música De terceiros E Comerciais Né Vamos dizer assim É isso aí Gente Ficando por aqui Então Até mais